Vocês já ouviram falar sobre manejo biológico ou a utilização de produtos biológicos como forma sustentável e rentável para a sua lavoura? Meu nome é Bianca Moraes e eu gravei um conteúdo falando um pouquinho sobre os conceitos desse tipo de produto, quais os modos de ações que a gente tem hoje no mercado, quais são os produtos destinados a esse controle biológico. Se você tem interesse em descobrir um pouco mais, se inscreva no EducomPoint.